Ah, vi nos seus olhos brilhantes de tanto amor Então eu vim te entregar completamente Você me tornou o meu mundo a uma pura verdade Felicidade, eu conheci te amando loucamento Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia, eu acreditava Quase morri no momento que eu fiquei sabendo Que ele ia perdendo para outro Eu estava, quem será seu outro amor? Por que me caiu desse jeito? Vem arrancar essa dor que você colocou Dentro do meu peito Tá doido, Zeca, não me engano Uma canção me faz lembrar você Acende mais o cigarro E procure me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Mas cada dia que passa Eu te amo Muito mais Mas cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no volta a luva Lensinho que você esqueceu Nunca tinha um bem bordado O seu nome Junto ao meu Nunca tinha um bem bordado O seu nome Junto ao meu E aí, o Hank vai sair hoje? Até pouco Nossa, os caras já estão com fome Vamos adiantando Já temperou? Já temperou? Já Até pouco E você vai fazer o que hoje? É bife, hein? Ah, valeu É bife, hein?